Excelentíssimo senhor presidente, deputado Antônio Pereira, senhores deputados, senhoras deputadas, eu subo a essa tribuna, deputado Ariston, para falar de um tema que é necessário, indispensável e que essa casa precisa debater, que é exatamente o tema da primeira infância, e sobretudo, deputado Júlio, mais creches e mais cuidado com a nossa primeira infância. Eu falo isso, deputado Júlio, porque no último dia 3 de maio foi sancionado pelo presidente Lula um projeto de lei que deu origem à lei 14.851. Essa lei, ela passa a dispor agora sobre a obrigatoriedade de criação de mecanismos de levantamento e de divulgação da demanda por vagas no atendimento à educação infantil de crianças de 0 a 3 anos de idade. O que é isso num português mais simples, para quem está nos ouvindo pela internet? Os municípios do Brasil, deputado Roberto Costa, vossa excelência que em breve será prefeito da cidade de Bacabal, passam a ser obrigados a ter mecanismos de quantificar a necessidade de creches de crianças de 0 a 3 anos. Portanto, agora, todos os municípios do Brasil, mais o Distrito Federal, com apoio da União dos Estados, eles devem realizar e disponibilizar o levantamento da demanda por vagas em creche. Além disso, estabelecer normas, procedimentos e prazos para a gente resolver esse problema histórico do nosso país. Mais do que isso, a nova legislação, ela passa a exigir o diagnóstico, mas também critérios, porque a gente tem de priorizar, na distribuição de vagas, quem tem condição familiar e socioeconômica mais difícil, mais complexa. Eu falo isso, deputado Pará, por conta de algo que é paradoxal. Por incrível que pareça, o número de crianças com acesso a creche, ela não é maior entre os mais pobres, mas entre os mais ricos. É o caso da minha filha. Ela tem dois anos de idade, ela já estuda, ela está na escola. Como ela tem menos de três, é considerado creche. Ela tem acesso a creche. O problema é o número de pais e de mães que não conseguem colocar seus filhos com acesso ao básico, ao ensino. O Plano Nacional de Educação, deputado Antônio Pereira, ele exige que até esse ano, pelo menos 50%, 50% da população de 0 a 3 anos, tenha uma vaga segurada com creche. Veja que não é nada espetacular. Só que a cobertura no passado no Brasil, deputado Arnaldo Melo, chegou apenas a 38,7%. Isso quer dizer que cada 10 crianças, 6 de 0 a 3 anos, estão fora das creches. E aí, o nosso paradoxo, entre os mais pobres, só 24% das crianças mais pobres frequentam creches no país. É um problema e um problema grave. E esse problema seria ainda pior se a gente não tivesse, deputado Arnaldo, muitas vezes um programa que é muito criticado, que é o Bolsa Família. A gente tem hoje 10 milhões de crianças de 0 a 6 anos em programas sociais do governo federal. Dessas, 670 mil em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Se não houvesse o Bolsa Família, a gente teria 18 milhões de crianças. Então, demonstra o acerto do programa e, mais do que isso, a necessidade de a gente ampliar esse aspecto. Quero dizer, presidente, portanto, que a educação infantil é um direito das nossas crianças e de suas famílias. E é fundamental para o desenvolvimento integral, cognitivo, físico, social, emocional, para construir uma base sólida. Investimento na educação infantil gera impacto positivo na saúde, na redução de taxa de abandono escolar e no combate à pobreza e à criminalidade. E o fundamental dessa lei também é que agora, para os municípios terem acesso a recursos federais, só com a transparência desses dados. Eu peço um minuto para concluir, senhor presidente, só para falar da situação do município de São Luís, que é gravíssima, por se tratar da capital do Estado. Em 2023, São Luís tem 3.702 crianças em creches municipais, 14.009 em creches privadas. Isso quer dizer que a maior parte das crianças da nossa capital, elas não estudam em creches públicas do município de São Luís. Ou estudam em escolas privadas, ou estudam em escolas comunitárias. São Luís ainda está muito longe. 40% apenas de crianças com acesso a creche. Isso quer dizer que cada 10 crianças, 6 em São Luís não têm acesso a creches. E das 35 obras educacionais que estão canceladas ou paralisadas, segundo o painel de obras do governo federal, São Luís tem 10 creches paralisadas. 10. 10. Deputado Liberal Aldo, a mesa, peço aí assessoria, comunicação para Liberar Aldo, do deputado Lula. Agradeço, presidente. Das 35 obras educacionais, paralisadas ou canceladas, oriundos do governo federal, 10 em São Luís são creches. Isso quer dizer que não há compromisso do município de São Luís em oferecer educação de qualidade para as crianças de 0 a 3 anos. E a gente precisa mudar urgentemente essa realidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.